Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me perguntasse nada Que não me dissesse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora, meu amor? Voltar pro interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se machucam uns aos outros Se combatem, se debatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar até passar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir É isso aqui? Tchau!